Outros setores importantes para a economia de Pirapora também sentem o aquecimento dos negócios. Hotelaria e alimentação são dois deles. Pirapora está bem estruturada para receber os foliões. Os setores de hotéis e alimentação praticamente quadriplicam suas vendas nesta época com as festas. O hoteleiro Marcelo Felisberto diz que já tem muitas reservas. Sim, aumenta porque esse tipo de festa é um tipo de festa que o pessoal gosta. Porque curte a praia de manhã, vai para o Rio e tal, conhece a cidade e à noite tem alguma coisa para fazer a mais, entendeu? E no hotel já tem reservas para esse final de semana? Tem sim, tem bastante reserva. O pessoal de fora tem procurado muito, querendo saber como é que vai ser a festa. E a gente tem explicado, o pessoal está gostando muito. Os cantores que vão vir são bons, então o pessoal está bem animado. E os turistas que virão para Pirapora este final de semana poderão desfrutar de quartos como este. Além da comida de boa qualidade, os turistas podem se hospedar em luxuosos apartamentos, com vista para o Rio São Francisco. Além de poderem desfrutar de áreas de lazer. Também para os setores de alimentação, a micareta ajuda e muito a alavancar as vendas, diz o comerciante Nelson Sandro. Com certeza, o movimento realmente nesse período ele costuma ser até quatro vezes maior. Tendo em vista até porque esse evento agora é um evento muito esperado, porque realmente vai ter cantores de outras regiões reconhecidos a nível nacional. Isso realmente influencia bastante no nosso movimento aqui. Então, assim, gera até uma renda extra, principalmente porque com certeza vem também pessoas de outras cidades também para prestigiar esse evento. Então, assim, sem dúvida, realmente dá um resultado bastante positivo. Hora de ganhar dinheiro. Ou pelo menos diminuir um pouco as contas, né? Hora de ganhar dinheiro.